O carioca Rafael Rego está à frente do primeiro restaurante brasileiro a obter uma estrela Michelin no exterior, o Oca, em Paris. O reconhecimento não era esperado, já que o empreendimento teve que fechar alguns meses após sua abertura em 2017, devido a contratempos logísticos. Eu fiquei em choque, você não espera isso. Receber a ligação de alguém que do outro lado diz que é do Michelin e que você vai receber a honra de uma estrela Michelin, passam muitas coisas pela sua cabeça, muitas coisas surgem, os anos de trabalho, de dedicação. Quando se estabeleceu em Paris há uma década, Rafael sonhava com a culinária local, sem considerar os pratos de seu país natal. Mas com a gravidez de sua esposa em 2013, o carioca se perguntou o que queria transmitir ao filho e decidiu voltar às raízes. O resultado é uma fusão de técnicas da gastronomia francesa e ingredientes como sementes de puxuri e erva priprioca da Amazônia, arroz de São Paulo, farinha de mandioca de Recife, cachaça, entre outros. É o meu Brasil, na verdade. É um Brasil específico. Foi o que aprendi. Saí do Brasil antes de ser chefe. Fui para a Austrália e aprendi a cozinhar. A culinária francesa sempre esteve presente em minha vida de forma clássica. Então é como uma maneira de homenagear a França e trazer a minha cultura para ela. É uma herança. Em uma viagem ao Brasil, contatou produtores locais, através do Instituto Socioambiental, com o qual também trabalha Alex Atala, para favorecer o trabalho das comunidades, muitas na Amazônia. Ele prefere não misturar política e culinária, mas defende a necessidade de proteger os pequenos produtores. Quando você põe isso lá, você vai fechar. Então, vamos lá.